O São Paulo parou no tempo. O São Paulo era o principal de todos os times do Brasil e do mundo. Tudo era diferente, tecnologia era diferente, o melhor era diferente, todo jogador queria vir para o São Paulo, né? É tudo. São Paulo era o melhor do Brasil, tinha o melhor CT, tinha tudo. Aí começa a ganhar tanto, você, meu, você começa a se acomodar. Eu sei, Benito, sabe por quê? Porque eu sou exemplo disso aí, eu posso dar exemplo. Como é que você ganha três títulos brasileiros no mesmo time? É muito difícil, cara. É impossível. Eu não sei se vai acontecer de novo, mas eu fiquei doente. Por quê? Porque cada vez que ganhava um título, eu já via um monte de gente acomodada. Dirigente acomodada, jogador acomodado, a comissão técnica acomodada. E aí você tinha que ter um louco que nem eu, que todo dia tinha que cobrar os caras, nós vamos de novo. Isso consome, né? Mas claro que vai consumir, porque você tem que convencer o cara muitas vezes. Você tem que estar toda hora, pô, meu, acorda, cara.